E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Fogos de Artifício. Hoje eu vou apresentar para vocês o foguetão Estrela Prateada da Fogos Piropolo. Essa aqui é a embalagem dele. Esse produto é muito, muito bonito. É um foguetão, então ele é bem maior do que os foguetes normais. Tem um efeito muito bonito e tem uma explosão muito grande. Também com uma base de segurança para a gente poder soltar mais tranquilo. E esse aqui é o tubo do produto. É um tubo bem mais largo, por ser foguetão. A gente vai ver qual o efeito desse produto no nosso próximo vídeo. A gente vai ver qual o efeito do produto.